Senhor, vem ficar comigo Sem Ti, meu viver se apaga Mas quando Tu vens, és vida Senhor, Tu és em mim a própria vida Se um dia me faltarem os amigos Se um dia em trevas transformar-se à luz Então eu saberei que estás comigo Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Pra onde irei eu sem Ti Só Tu tens a vida eterna Só Tu, Senhor Jesus Faz-me imordar Se vens, o nada em tudo Se transforma Se vens, Senhor Se vens, não há mais dor Se vens, um paraíso em mim se forma Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Até e te anseio meu Jesus, um só olhar Teu Já me salva Jesus, Jesus Meu Jesus Quando Jesus passou por aqui Pelos caminhos de Jerusalém Entre jardins de olivais caminhou Vida levando Vida inundando Vida, Jesus Vida, Jesus Vem-se em mim Ouvido, Jesus Numa estrebaria Ouvido, Jesus Viver Para a minha vida Houve uma cruz onde tu sofreste Cristo me amaste assim Houve um olhar com teus olhos calmos Houve um perdão para os meus enganos Houve um carinho nas horas difíceis Houve um caminho que me trouxe a paz Eu não entendo por que morreste Por que vieste pra me salvar Sempre te sinto em tudo que faço Todas as horas o teu amor Eu me ofereço Jesus querido Eu te ofereço Meu coração Amém 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 Eu creio em Deus, porque em trevas há uma luz a reluzir, eu creio em Deus, e ao que se desviar, alguém virá, e o caminho mostrará. Eu creio em Deus, creio em Deus, e na tempestade a menor oração Deus ouvirá. Esse grande Deus que no infinito está, atenderá. Cada vez que eu ouço um novo ser chorar, ou vejo o sol no céu brilhar, eu creio em Deus, creio em Deus. E na tempestade a menor oração Deus ouvirá. Esse grande Deus que no infinito está, atenderá. Cada vez que eu ouço um novo ser chorar, ou vejo o sol no céu brilhar, eu creio em Deus. Deus, creio em Deus. Toma, ó meu Jesus, meu frágil povo. Coração E vem me abençoar Faz-me andar em retidão e em ti confiar Vendo a cruz Vendo a cruz Junto a cruz Vem Jesus Vem em mim Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz faz me ouvir Tua voz faz me ouvir Vem me inundar Tua voz faz me ouvir Vem me inundar de amor E molda em mim Palavras de louvor Palavras de louvor Vem encher de mansidão Vem me encher de mansidão o meu falar E ensina E ensina-me a amar Dá-me fé É para que eu possa É para que eu possa te agradar Vendo a cruz Junto a cruz Junto a cruz Vem Jesus Vem Jesus Vem em mim Tua voz Faz me ouvir Faz me ouvir Vem me mostrar Vem me mostrar O céu Pois eu confio em ti Tu és meu Deus Senhor Senhor Só assim Eu poderei Viver Feliz Há um país Nas terras D'além-rio Cheio De flores De prazer E luz É destinado As almas Resgatadas Ele não há Mais morte Nem mais cruz Pois lá é onde A morte Não mais entra Nem mais pecado O brilho Tirará Jesus O Rei Dessas mansões tão lindas Com seu poder A todos nós Abraçarás Lindo país Eu vejo Eu vejo a brisa Mansa A iluminar Campinas E jardins A embalar As palmas Verdejantes De vales Perfumados De jardins Enquanto Enquanto o sol Se põe No horizonte Eu busco Ver Em sonhos Este lar Vejo Dos amigos Já Ressuscitados E todos Nós A nosso Jesus Louvar Vem Vem Senhor Jesus Iluminar Meu coração Eu Sou O Teu poder Será Capaz De Me Amparar Vem Querido Pai Com Teu amor E Teu perdão Vem Trazer-me A paz Que somente Tu Sabes Estar Eis-me aqui Aos pés De Ti Senhor A Entregar-te O meu Caminho Confiando Em Ti Bem Certo De Que Tudo Farás Prende Bem A minha Mão Nas Tuas Sustentando-me De Pé Pelejando Bom Combate E Guardando Sempre A Fé Vem Senhor Jesus E Te Ouve bem Minha Oração Só O Teu Poder Será Capaz De Me Amparar Vem Querido Pai Com Teu Amor E Teu Perdão Vem Trazer-me A paz Que somente Tu Sabes dar Amor Que somente Minha Amor Angst Amor Do こと Empension Promivering Foi Jesus o Cordeiro escolhido Que na cruz ofertou-me perdão Foi Jesus o meu Mestre querido Que a mim estendeu Sua mão Deu-me vida, um selga na terra E de luz inundou o meu ser Sua graça me deu vida eterna Foi Jesus que mudou o meu viver Foi Jesus que no início falou-me Das delícias de um reino de luz Foi Jesus que tão meigo mostrou-me Toda a paz emanada da cruz Mansamente tomou minha vida A tristeza e o pesar fez canção O seu sangue tornou-me seu filho Foi Jesus que me deu salvação A vida tem Nem tristezas mil Nem tudo é um céu de anil Mas contra a dor Que é tão sutil A um caminho só Confia em Deus 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 em Deus e se teu céu escurecer e a sós penares teus sofrer não desanimes pra vencer a um caminho só confia em Deus que ele sempre te ouvirá confia em Deus que ele nunca falhará confia em Deus que a negra nuvem passará oh não duvides mas confia em Deus sim eu quero andar com Cristo hoje hoje sempre nele tudo se faz luz sim eu quero abrigo certo pois se ele está perto sua paz me dá sim eu quero andar com Cristo toda minha vida Deus vou entregar sim eu quero andar com Cristo e tendo como amigo meu Senhor Jesus quando Cristo te enlaça a tristeza passa quando ele vem se é Jesus teu companheiro teu amor primeiro faz-se um canto em ti sim eu quero andar com Cristo minha mão segura nele a de vingar se é Jesus a tua espera é sempre primavera neste teu viver O Senhor é nosso refúgio Ainda que os montes se abalem Mesmo que as águas rujam Não temerei Povos todos escutai Aquietai-vos e sabem Sabem que o Senhor é Deus Povos todos escutai Aquietai-vos e sabem Sabem que o Senhor é Deus Até o pardal Encontrou casa Eu encontrei Teu altar, meu Senhor Eu encontrei Teu altar, meu Senhor Feliz é o homem Que confia em Ti Feliz é o homem Que confia em Ti Amém A CIDADE NO BRASIL